E aí galerinha, beleza? Aqui é o Castela E hoje eu vou trazer um vídeo aí de especial Há 22 anos que vai fazer os jogos de FPS Tô trazendo aqui o joguinho, né? O Wolfenstein 3D Esse jogo é considerado aí o pai do FPS, tá? Esse jogo foi lançado em 1992 Eu desabilitei aqui a música Senão eu não ia deixar eu falar O sonho tá muito alto Então como eu tô dizendo Esse jogo foi lançado em 1992, tá? E é o pai do FPS aí É o pai do Call of Duty Pai do Battlefield É o pai do Conker Strike aí E a gente aqui Se passa com um prisioneiro aí de Hitler, né? A gente vai enfrentar aí os alemães A gente vai enfrentar o Hitler E cada vez que a gente passa de fase A gente sobe de nível Olha aí, homem A gente sobe de nível A gente vai desbloqueando novas armas E vai enfrentando os soldados mais fortes Vamos ver aqui onde é que vai dar É um clássico aí, né? Opa! Parece que eu cheguei aqui na sala de joias Vamos ver onde é que vai dar Tudo isso Parece que eu cheguei no cofre Olha aí os tesouros aí do Hitler O Hitler não vai gostar E mais dinheiro disso aí Vamos seguir reto aqui O objetivo da gente é Acabar Desse castelo, né? Deixa eu voltar aqui Toma aí no coco Eu saí praticamente no mesmo lugar E quem quiser jogar, né? Tem o privilégio De jogar aí o pai do FPS aí Vou deixar o link na descrição do vídeo Só baixar Cheguei numa porta aqui Parece que eu vou passar de nível, hein? Olha aí Vamos dar continuidade Chega pra lá, Totó Não venha Uma dica, tá? Não gastem muita munição Porque munição aqui É escasso Minha nossa Ai, ai nada Toma aí no coco Aqui não vai dar lugar nenhum Então vamos seguir reto São vários quartos Quer dizer, quartos não Isso aqui são as prisões Calma aí Olha os esqueletos aí Esses caras que eles torturaram Hitler não Hitler não perdoava, tá? Olha ele aí Mais uma vez Hoje em dia Ele tá assim, né? Começa a caveira no chão Já entrei nessa aqui Sim Ai Ai, uma pega Vocês tem Direito aí A nove vidas, tá? Se você Perder as nove vidas Você volta pro começo Do jogo Não é aqui Não é aqui Então é uma verdadeira Voltei pro mesmo andar? É um verdadeiro labirinto É um verdadeiro labirinto Tá, galera Fome Cheguei aqui Cheguei aqui que parece Parece seu refeitor aqui, né? É um verdadeiro labirinto É um verdadeiro labirinto Imagina quando eu for encontrar o Hitler Imagina quando eu for encontrar o Hitler, hein? Isso aqui, pra onde é que eu for seguir Isso aqui, pra onde é que eu for seguir É que eu for permitir É que eu ando já faço É que eu ando já faço O que adianta eu ta rei que é que é que é que é que é que eu ta rei que é que é que adianta eu ta rei que é que preso em Olha ai Ora um cara mate Toma ai Aí peguei uma arma boa galera Quando acontece isso olha medicamento Não vai vir nada Não tem coisa boa ai pra vir ta Deixa eu ver Da um tirinho Me parece ser uma doze É uma doze ta Toma Uma doze nada é uma metalhadora Toma Então é isso ai pessoal Vou dar encerramento aqui A gameplay né Então fica ai Esse jogo aqui Com esse video né Foi em homenagem ai Aos vinte e dois anos que vai fazer agora Para o Jogos de fps O gênero de fps ai E E o nome do jogo é O ofis tem 3d Vou deixar o link ai na descrição do video Para vocês Baixar e instalar ele E ter o privilégio de jogar ai O pai dos jogos O pai dos jogos FPS ai Ta galera Para instalar você Vai baixar ele vai instalar E ele vai perguntar a você para executar ele Ai você aperta sair e executa Porque se você for pelo executável dele Ele vai dar um erro Ai quando você acabar de instalar Vai aparecer lá executar Ou você vai e aperta sair Que o jogo vai abrir Então fica ai Quem gostou dá o like ai Comenta ai Sobre esses vinte e dois anos ai Que o fps vai fazer agora dia No mês 5 ai De 2014 Então falou E até o próximo video